Foi num baile de favela, eu conheci uma donzela Com um shortinho curtinho, mostrando a bunda dela Ela me encantou, encantou meu coração Quando grave bater, ela bate o bumbum no chão Ela me encantou, encantou meu coração Quando grave bater, ela bate o bumbum no chão Então dá sentadão, dá sentadão no chão Então dá sentadão, dá sentadão no chão Então dá sentadão, dá sentadão no chão Foi num baile de favela, eu conheci uma donzela Com um shortinho curtinho, mostrando a bunda dela Ela me encantou, encantou meu coração Quando grave bater, ela bate o bumbum no chão Ela me encantou, encantou meu coração Quando grave bater, ela bate o bumbum no chão Então dá sentadão, dá sentadão no chão Então dá sentadão, dá sentadão no chão Então dá sentadão, dá sentadão no chão P.J. Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Vai, vai, vai Vai, vai, vai P.J. Heart dead P.J. Heart dead